E nesta quarta-feira temos o encontro marcado aqui no Talento de Mulher. E a nossa talentosa que dividirá sua história conosco será uma das fundadoras da Casa de Apoio Gama. Ela também já foi chefe do Núcleo Regional de Educação de Pato Branco, vereadora e recebeu títulos importantes de reconhecimento ao seu trabalho na educação e no combate ao câncer, a professora Clemair Bertol. Nós te esperamos! Beijo no coração!